Nossa brisa se encaixa, tipo um quebra-cabeça Nós dois num rolê na faixa, com open de brejo e racha Quero muito que aconteça, treta a gente resolve sozinho Pro love nós sempre acha o caminho Ele é focar, estruturar nosso lar, parar de comparar com a grama do vizinho As vezes eu sei que nós entra na pira A mente conspira, deliro, nosso clima vira, mas tudo resolve quando... E família, os campeões da noite receberão a premiação da marca da Zona Oeste aqui Que fortalece a batalha da aldeia, já faz uma cota Império Nacional, certo mano? Queria agradecer de coração o Dand e todos os parceiros da Império Nacional Fortalecendo o movimento independente Uma salva de palmas aí pra quem corre conosco Ele é cada de mil graus mesmo E aí? Quem vai começar? Sou Aless, parque? Sim, se comece Como é que é no... Sou Aless, parque Todo mundo com a mão pra cima Chega com nós, rapaziada Cê tá noi, Tindê? Vem que vem família É só o fútil mais pesado da tribo Que incendia em ser batal Não tem, não tem É só o fútil mais pesado da tribo Que incendia em ser batal Não tem, não tem Cê tá capeta da lacoste na moral Só que sinceramente, meu truto, eu te bato na instrumental Sabe por quê? Nós vamos Samisha É que cê quer ser dinossauro pagano de lagartixa Aí cê tá ligado, meu parceiro Aqui eu tô no trabalho É que a lagartixa tomou água pra caralho Aí cê se judeu Que aqui eu tô mostrão Eu chego já suave Já batei na situação Tomo água pra caralho Só que eu rimo de monte Tá bem que cê tomou Porque hoje eu seco sua ponte Aí cê tá ligado Que o público nós agita É que o bagulho do rap Ele nunca ressuscita Até falei errado Mas cê tá ligado Mano, já matei improvisado Nunca ressuscita Pra mim você é um cuzão Ressuscita assim Vai depender se você é underground ou não Irmão, cê é uma parte Por isso que eu te quebro E se for pra fazer Que nós não eleva o ego Aí cê tá ligado Aqui cê leva a beia Não teria nenhum hype Se não fosse a Deixa quieto Eu chego já suave Mas no que no fim Eu sou discreto Aê, sem maldade Eu falo pra tu Faz o seu Que eu faço o meu E faz tomar o seu cú Sem maldade Quer desmerecer Aqui você pra mim Não tem pinto de proceder Aí cê tá ligado Que a rima é verdadeira Eu já fiz Não corre Organizei a Z.O. inteira Aí cê tá ligado É vizinho que é a vizinho Conheci a aldeia Mas eu comecei no D.I.L.A Vamo lá, vamo lá, vamo lá Barulho para cima do Cauê Soares 1 a 0 Cauê e Refel Cola pra cá Refel Aê, 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 aê Quem terminou começa A HB começa Então Certo? E aí, DJ Chega com nós Aê, família O Pint é louco Vem todo mundo com a mão Uou, 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 uou Cês não Sem maldade Sem maldade Rapaziada, licença para chegar Ó Aê, 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 aê Vamo gastar um pouco Que essa porra tá meio morta Tá ligado Não Ó, 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 ó A sua cara feia não me ascusta Ô, seu gordo desgraçado Nessa fita, mano No rap só fala blefe Ainda bem que estilo Da batalha street farted Engraçado Porque você é gordo Igual Zangief Depois reclama Quem tá morto, meu parça Como não vai tá morto Você vindo com as piadas Sem graça Ó E o babílio não se esconde Tá sem graça Porque seu parceiro Não fez por onde Para de recalque Cê não tem ideia É porque a gastação É o que ativa a fladeia Cê é o gordo pra caralho Manda intercalada Eu proceder, intercalo A boca e o prato E vê se para de comer É gastação Aê, aê, aê A gastação E comendo perde a linha Cê parece o dogfone E hoje eu quebro Suas costelinha Cê tá ligado a 100 mil Costelinha desse trouxa Banhado a barbecue Ô, Desi, meu camarada Tá ligado que eu chego Nessa treca Agora eu faço free Falou que eu faleço O dogfone desgraçado Cê parece a Rasput A mulher do Norbit Norbit, só que Norbit Quando faz aqui Ele não fez lá na parada É muito engraçado Esse seu free improvisado Quer pagar de intercalado Com essa sua rima forçada Blá, 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 blá Rima forçada e decorada O bagulho é sério Eu chego nessa levada Quero que você se foda A gastação é o clima Deixou até barba crescer Pra esconder a sua papada Pra esconder a papada na moral Melhor você cuidado Com o Vaticano E com os Papa Nicolau Aê Cê tá ligado que é seu Papa Acabou, não deu pra Roma Eu matei você e o Papa Muito fraco, hein família Muito fraco Vamos lá Barulho para cima do HD Reféu 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 Reféu